Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E esse daqui é o Pó de Estreias, o seu podcast oficial e semanal de cinema em parceria com a UCI, onde você descobre as estreias da semana, as promoções da UCI, qual o melhor combo, mas melhor do que isso. Conhece pessoas incríveis relacionadas ao universo do cinema que ficam aqui bem pertinho da gente, abrindo o coração delas. As pessoas estão vivendo as experiências de cinema o tempo todo, só que não tem onde conversar sobre isso. E é aqui que você vai conversar, então se você, já adiantando, se você quiser ouvir todos os nossos episódios, ouvir e assistir, nosso Pó de Estreias está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube, canal Cris e Panda. Então vai lá conferir, já tem vários convidados incríveis, muitas conversas sensacionais e muitos cupons de desconto, dicas boas, essas coisas. Facilidade pra ir pro cinema é o que a gente garante. E pra você que está aqui assistindo esse episódio por conta do título, da capa, da convidada, que eu sei que vocês amam, muita gente é fã desta mulher que entrega a voz há muito tempo pra vários personagens incríveis. Estamos aqui com o Laís Macedo. Sim! Bem-vinda! E aí, galera? Obrigada por me receberem aqui. Imagina! Eu acho, inclusive, que todo mundo que vem tem que ter meia vitalícia na UCI. Eu também acho. Eu acho que eu quero lançar essa ideia. Eu gosto, você foi a primeira que foi esperta e já fez essa solicitação. Eu não vim aqui à toa, né, meus queridos? Exatamente. Não, porque, gente, o cineminha com pipoca semanal é de lei, né? É verdade. Por favor, e ainda ganha o combo. Ganha meia e o combo. Aceita mais alguma coisa, senhora? Acompanha fritas. Por enquanto eu tô tranquila. Aceita pipoca porque não é... É, não é... Não é... Eu vou falar cenográfico. Cenográfico. Eu vou falar figuração. Ah, eu vou aceitar em breve. Que bom. Fique à vontade. A pipoca é garantia da UCI. Desde o podcast. E pipoca de cinema é diferenciada, né? Pipoca de cinema. É, e é quando a gente traz pra cá, né? Eu ouvi até ela falando, nossa, o cheirinho de pipoca. Falaram aqui atrás. Cheirinho de pipoca. Muito bom. Eu vou abrir meu coração e dizer que eu já falei com a UCI, eu já falei com o pessoal de lá, assim, qual o segredo da pipoca? É o milho? É um sal diferente? O que que acontece? Mas ninguém me conta o segredo da pipoca. Não, é. Não dá. Não tem como. Mas me conte, você é uma pessoa totalmente inserida no universo da arte, dubladora, apresentadora, diretora de dublagem, youtuber, criadora de conteúdo, falta mais alguma coisa? Cineasta. Cineasta. Você tem muitas versões de Laís dentro da arte. Mas da onde veio sua paixão pelo cinema, por querer trabalhar com o cinema? Olha, eu sou filha de uma professora de escolinha. Então, professora de escolinha, bota a criança pra fazer tudo que tem pra fazer, né? É verdade. Então, a minha mãe, desde sempre, ela fez isso, assim. Tinha uma peça na escola, aí vai fazer, vai uma dança, vai fazer. Aí, quando eu já tinha sete anos, mais ou menos, eu já era a tia do teatro. Então, eu não só fazia, mas também com meus amiguinhos ali. Minha mãe, vai, faz a coreografia. E aí, grande, tão grande e alto, tão aquelas coreografias de criança. E aí, não só na escolinha da minha mãe, mas também na igreja, sempre fazendo peça, dança e tudo que tivesse. E aí, eu percebi em algum momento que isso podia ser um trabalho, né? E quando eu tinha, assim, uns oito anos, eu pedi pros meus pais me colocarem no teatro. Mas eu morava no Gama, que é uma cidade satélite em Brasília. Então, assim, Brasília, tudo bem, é a capital federal. Mas o Gama é uma cidadezinha pequena, assim. Então, não tinha cinema lá, não tinha teatro, muito menos um curso de teatro. E aí, os meus pais acharam um curso em Brasília mesmo e começaram a me levar pra fazer aula de teatro. E assim, me apaixonei total, assim. Achei que ali era o meu lugar. A gente até tava conversando aqui antes, né? Falando que pessoas tímidas que trabalham com arte… Eu acho que a maioria das pessoas que começam a fazer teatro é justamente porque o pai acha… Ah, esse garoto tá muito travado, deixa ele se soltar, tá muito envergonhado. Exercitar a desenvoltura. É, e eu acho que eu sempre, assim, eu tinha… Eu era a mais quietinha da turma na escola, por exemplo. Eu, assim, era sempre muito nerd, muito inteligente, estudava. Mas aí, no teatro, eu… Se soltava. Botava pra fora ali, né? Então, eu comecei a ir no teatro assim. E aí, com o tempo, eu fui percebendo as possibilidades da profissão do ator, né? Então, eu percebi que o teatro não era exatamente aquilo que eu queria pra trabalhar. E televisão também não. Porque não sei se eu queria me expor tanto. Eu não sei se eu queria aceitar todos os papéis que chegariam. Sim. E aí, eu assistindo Chaves, obviamente, toda criança ali nos anos 90. Assistindo Chaves, eu percebi… Essa voz aí, acho que não é deles, né? Eu acho que essa voz tá saindo de outra pessoa, mas que tem alguém falando. E aí, eu comecei a entender que existia alguma coisa ali, o que era dublagem. E percebi que era uma ramificação da profissão do ator. Então, foi dessa forma que eu quis trabalhar com dublagem. Mas foi muito cedo, então, tudo, né? Tudo bem cedo, é. Isso é muito legal. Você acha que isso fez um diferencial na sua vida? É começar cedo, todas as descobertas? Eu acho que se não fosse assim, eu não teria conseguido entrar no mercado de dublagem. Caramba! Porque eu, quando tinha uns 15 anos, né? Foi a época que eu decidi que eu queria trabalhar com dublagem. Mas a gente se mudou de cidade, os meus pais, a gente foi pra BH. E aí, eu sempre muito estudiosa, passei pro vestibular já com 15 anos. Caramba! E eu era adiantada na escola também, mas também gostava bastante de estudar. E aí, eu falei pro meu pai, olha, agora que eu passei no vestibular, você deixa então eu trancar a faculdade? Eu já fiz tudo, entreguei tudo. Eu sou capaz. Pra eu ir estudar dublagem no Rio de Janeiro, seis meses. Meu Deus! Eu tinha… Com 15. Com 15 anos, tava pra fazer 16, né? E meu pai deixou. E aí, ele e minha mãe, eles me emanciparam. E eu vim pro Rio de Janeiro sozinha, pra fazer um curso de dublagem por seis meses. Sim. E aí, eu liguei no Satedi, né? Porque como eu já era afiliada do Satedi em Brasília, que é o sindicato dos atores, eu sabia que o Satedi que ajudava os atores, né? Então, eu liguei no Satedi do Rio. E aí, eles me indicaram, me deram o telefone de uma pessoa, que era uma professora de dublagem. Simplesmente era a Dori, procurando o nome. Meu Deus, sim! Me deu o celular da Dori. Não faça isso de novo, Satedi, que ela não vai gostar. Mas aí, eu muito nervosa, escrevi no papelzinho. Oi, tudo bem, meu nome é Laís, pra eu não ficar muito nervosa falando com ela. Você se dublou. Tipo isso. E aí, falando com ela, ela falou, olha, meu curso começa tal dia, tal dia, pode vir. E aí, não tinha curso online, né? Hoje em dia, eu até tenho um curso online de dublagem. Porque eu penso assim, cara, se eu tivesse achado esse meu curso, eu tinha feito pra entender como era, né? Não precisava me emancipar, mudar de cidade, me morar sozinha, só pra saber. Ligar pra Dori. Não, ligar pra Dori. E eu nem sabia se eu seria boa, se eu gostaria. Você só foi. Só foi um teste, assim, era o teste dos seis meses. E aí, quando eu cheguei aqui, ela conta, né? E ela é minha madrinha hoje, ela, assim, me ajudou demais. E minha mãe foi no primeiro dia, eu dublei e tal. E aí, no final, quando acabou a aula… E durante a aula, ela contando, olha, o mercado de dublagem é muito difícil de entrar. Ah, geralmente, quando tem uma turma, sai um aluno e olha lá, porque é difícil e tal e tal. E eu já saí, assim, super desestimulada da aula. Mas aí, quando acabou a aula, ela chamou minha mãe no cantinho e falou Olha, sua filha vai ser dubladora, tá? Conta comigo, eu vou ajudar ela em tudo. Ai, que legal. No primeiro dia. Só que a minha mãe, ela é aquela pessoa que conta uma história bem contada. Ela sempre foi a que aumenta as histórias. Quando ela chega em casa e me conta isso, eu falei Mãe, para de ser mentirosa! Você tudo, eu acho tudo, eu sou boa demais pra você! Ela só deve ter falado que eu sou legal. Ela só falou que eu era bacana e você falando que… E ela realmente, ela conta da versão dela que… Ela realmente falou isso pra minha mãe, que falou que eu cheguei na aula e eu já sabia dublar. A única vez que sua mãe foi 100% sincera com o negócio, sabe? Não, ela é sincera, ela só aumenta. Então, mas quando ela realmente falou o que aconteceu… Exato. Mas aí é a síndrome do impostor, né, que já bateu em você nessa época. Claro, uma adolescente. É, adolescente é fácil. Uma adolescente que saiu de uma aula que a professora falou é muito difícil ser dublador e tudo mais. E aí, quando acabou aquele curso, né, tava quase chegando no final, nem tinha acabado. Eu comprei minha passagem pra voltar pra casa. Porque eu ia fazer o que mais no Rio de Janeiro? Ah, achei legal, beleza. Mas enfim, vou embora. E aí, quando eu… A passagem tava comprada um dia antes de ir embora. O marido dela foi dublar em um estúdio, que ele é o Relâmpago McQueen. Meu Deus! De passagem! E aí, ele tava dublando num estúdio, um diretor falou assim… Você não conhece uma menina de uns 16 anos? Não, porque eu tô precisando aqui pra um vozerio, tá muito difícil. Era muito pra ser. Aí ele falou, cara, tem uma aluna da minha esposa que ela fala que é muito boa. Olha! E aí, passou meu telefone, aí eles me ligaram, já… E aí, quando me ligaram… Você não voltou mais? Não voltei nunca mais. Liguei pro meu pai. Pai, a resposta de Deus que eu precisava! Ai, que legal! Recebi, eu vou ficar! Aí ele falou, tá bom, por sua conta, vai lá. Vai ficar. Mas que pais ótimos também, super incentivadores, né? Demais, meus pais são sensacionais. E aí, eu fiquei… E aí, obviamente, quando você começa a trabalhar com dublagem, nessa época, a hora de dublagem era 70 reais, né? E aí, quando você começa a trabalhar, é assim… Você dubla uma hora de dublagem por mês, com sorte. Um salário bom, né? Então você faz o quê? Não é da vida! E aí, eu comecei a fazer outras coisas. Então, eu comecei a fazer shows em casas de festas, a Hannah Montana cover, Demi Lovato cover, tudo cover. Mas tudo da sua cabeça? Tudo! Você foi criando e foi fazendo? Fantasia cover e fui criando, fui chamando meus amigos que eu conhecia. Você vai ser o Justin Bieber, você vai ser… E saí vendendo. Caraca, que legal! Comecei a empreender, assim, nessa minha empresa de cover. E fazendo também… Pra abrir espaço de você continuar fazendo seus trabalhos de dublagem. Exato, pra eu conseguir um dinheirinho, né? Pra poder continuar me mantendo aqui. E aí, depois comecei a fazer tradução também. Ali no mesmo estúdio, onde essa minha madrinha, né? Que é a Dori, trabalhava. Tinha um estúdio de cinema ali. Eles faziam muitos DVDs, mas também faziam filmes e tudo mais. E eu sempre assim, querendo aprender… Sempre amei aprender coisas. E aí, o rapaz que era o dono lá, ele falou Poxa, eu tô precisando de alguém aqui pra legendar o DVD. Acho que era do Sorriso Maroto. Aí ele falou, você sabe? Eu falei, não, você me ensina. Ele falou, eu ensino. Sentou, eu falei, beleza. Aí ele me contratou. Eu legendei o DVD. E a partir dali, eu legendei vários DVDs. E comecei a me apaixonar também por esses bastidores que tinha ali, né? E ali, eu acho que inclusive foi um dos motivos que eu… Eu tava matriculada em cinema, em jornalismo, lá naquela faculdade, a primeira. E aí, depois eu fiz faculdade de cinema também. Fui imaginar que poderia ser aproveitado também de algumas formas. Mas é muito da sua disponibilidade mesmo, de viver as oportunidades, né? É, total. De você não ficar botando na balança, talvez assim… Ah, não, mas o que eu quero é isso aqui. Exato. Nada a ver eu aceitar esse, não. Tipo, você foi encontrando motivos para aceitar as oportunidades. Exato. Isso é muito legal. Eu acho que quando a gente é assim, jovem, adolescente, os 20 anos e tal… Cara, o que aparecer, vai fazendo, entendeu? Ah, é a hora que você tem pra fazer coisa, entendeu? E tá lotado, e tá ocupado. Tanto é que eu… Essas minhas escolhas todas, assim, muito jovens, hoje me possibilitaram eu não querer, não aceitar coisas. Agora eu escolho o que eu quero, eu quero isso, beleza. Então, por exemplo, a direção de dublagem, né? Eu trabalhei pouquíssimo tempo como diretora de dublagem e entendi. Ok, eu não quero ser diretora de dublagem. Ah, você não curtiu? Não, eu curti, mas não é muito a minha pegada. Eu prefiro ser dubladora, entendeu? É, então isso… Mas isso foi porque eu tive a oportunidade e aceitei, né? Sim. Então, é muito legal. Eu sou muito disso, assim, eu sou muito de… Apareceu? Eu quero. Hoje em dia nem tô, porque já passei. Zero ideia, sou zero disso. Mas é da que topa tudo. Então tá bom. Então se topa tudo, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas eu… Quais são os personagens, assim, o top 3 de personagens que mais te… Que estão no topo do seu currículo de personagens, assim, que mais te conhecem o seu trabalho? Olha, eu diria… Depende do público, né? Tem o top 3 das crianças e tem o top 3 dos adultos. Mas então eu vou dizer, assim, uns top 5. Vamos dizer, porque aí eu misturo criança e adulto. Mas uma que não só é o top de ser assistida, mas também que eu amo fazer é a Lucky de Spirit. Spirit é uma série do cavalo, né? Que foi bem… Teve um filme bem famoso nos anos 90. E aí, eles fizeram um remake, tanto série quanto filme. E eu dublou a Lucky, né, em todas essas temporadas. Então é a Lucky de Spirit, Cavalgando Livre. E de Spirit, O Indomável, que foi o filme. Uma outra de top 2, eu vou dizer a Anastasia, que é uma das irmãs malvadas da Cinderela. Da Cinderela. Live action da Disney. E em tudo mais que ela foi aparecendo, né? Depois eu fui fazendo. Deixa eu ver uma outra. Eu acho que eu diria a Nicole de Criando Dion, que é uma série que foi de heróis, assim. E pegou bem legal. Vou dizer recente, que a minha memória não é muito boa. Mas tem também a Mavica, de Aventura na Floresta. É uma animação ucraniana que lançou ano passado, se não me engano. E foi muito legal também. Várias canções e foi muito bom gravar e cantar e dublar. E vamos dizer um top 5 aqui. Ah, vou dizer o Pikachu de Pokémon, eu escolho você. Achei que você não fosse falar desse. Mas é que esse foi uma dublagem muito curta, né? Foi uma dublagem muito pequena. Mas por quem é, né? Pela proporção. E as pessoas pedem muito pra você fazer vozes, assim, aleatoriamente? Aleatoriamente. E você faz? Faço. Faz? Faço. Tem uma que eu faço muito. Que é essa, assim, a criança olhou pra mim e já parece que já vem na mente dela, ela, que não falei aqui. É a Lola, de The Loud House. É uma série que acho que já tá na, sei lá, décima temporada. E tem vários filmes. E tem também agora o live action. Tem tudo, tem live action. O live action é o The Really Loud House. Mas começou como série animada e filme. Então, The Loud House é uma que as crianças pedem demais. Mas é porque a sua voz já é bem parecida com o resultado final ou não? Bem diferente, é. A minha voz é mais parecida, assim, com a Stella Kidd, de Chicago Fire. Que é mais grave. A própria Nicole. Mas essa aqui é bem diferente. Mas você acha super ok fazer as vozes? Super, super. É porque eu sei que tem alguns dubladores que não fazem, né? Que se recusam a fazer e tal. Ah, mas como eu trabalho também fazendo conteúdo na internet, eu já tenho, tipo, as frases na manga de alguns aqui, né? E aí, eu me faço de boa, assim. Adoro. Então, no final, você faz algumas frases icônicas suas aqui. Ótimo, perfeito. Pra galera… Primeiro, porque tem gente que tem muita dificuldade de associar o dublador à voz. Então, é legal que aí a galera fala… Ah, meu Deus, eu não acredito que a gente vai criando essas reações. Tem uma coisa que tá fazendo as pessoas, eu acho, né? Identificar a minha voz bastante. Que foi depois que eu virei a voz falada do TikTok. Que ali no TikTok, no texto falado… Sim, você? É, e aí, eu sou… Tem ali minha carinha, tem meu nome, né? Mas como é a voz falada? Agora, essa é a sua mesmo? Essa, isso. Obviamente que com áreas de inteligência artificial, né? Por exemplo, eu leria… Vamos lá. Sua natureza pede, bora lá. Eu leria assim. Agora, no TikTok fica… Sua natureza pede, bora lá. Fica uma coisa mais… Ah, fica uma coisa mais… Fica uma coisa mais robotizada, porque… Cadê essa robotizada? Mas aí você tem que fazer esse tom, né? Não, não. Não é porque a inteligência artificial, ela não sabe a cadência ainda exata, né? Ah! Ela fala assim mesmo. Não é que, tipo, a mulher do Google gravou… Vire à direita… Não, ela gravou normal, né? Como é que eu gravei? Vamos já falar… Minha cabeça explodiu muito agora! Que eu tava pensando… Gente, mas por que ela não fala normal? Por que ela fica do tipo… Porque senão eu teria que fazer o vídeo de todo mundo, imagina. E não é assim, né? Quem faz é a máquina que copia o meu jeito de falar. E aí, como é que você grava um… Desse jeito do TikTok, né? Como é que eu sou a inteligência artificial do TikTok, por exemplo? Eu gravei seis mil frases… Meu Deus! De todos os tipos possíveis. Então, frases com exclamação, frases com pergunta, frases com todo… Enfim, era quase lendo o jornal, assim. Uma frase assim… George W. Bush fez tal coisa. Sim. A outra era… Mãe, tô com fome! E aí, entrega pra inteligência artificial, condensa, né? E aí, ela gera a base, na verdade, né? Tudo que a pessoa quiser escrever, tem lá. Vai sair com a sua voz. E aí, as pessoas acham esquisito, né? Tipo, usou o TikTok, do nada eu falo… Aperta o dois, por favor, no elevador. E a pessoa já acha esquisita. De onde eu conheço essa pessoa? Gente, eu estou impactada. Essa informação… Então, essa surpresa sempre acontece na tua vida. De vez em quando, alguém te olha de estranho. Toda hora. Se surpreende, né? Toda hora. Caraca! Bastante. Por causa da voz. É, isso é muito bom. E cara, eu acho que a voz é uma das coisas mais marcantes que a gente tem, né? Tá. Na vida, assim. Porque… Às vezes, a gente tem uns comportamentos que chamam a atenção. Um jeito de ser, de se vestir e tal. Mas a voz é um negócio que fica ecoando na mente do outro. Então, é um traço de personalidade muito marcante, muito específico, né? E muito de memória afetiva. Eu acho que a voz pega num lugar, assim, muito específico. Eu lembro, assim, os dubladores que eu era muito fã, né? Então, todos os do Chaves, até o próprio Felipe Drummond. Eu sei que vocês vão gravar com ele. Sim. Sempre achei, assim, a voz dele linda. Uma voz de gente bonita, sabe? E as pessoas costumam me dizer isso. Eu lembro que uma pessoa… Assim que eu comecei a dublar, ela falou assim pra mim… Ai, mas que bom que dublador não precisa ter voz bonita, né? Tipo assim, falou que a minha voz era horrorosa, né? Eita! E tudo bem, porque realmente não precisa. Mas eu acho que de tanto as pessoas ouvirem, muitas pessoas falam… Ai, sua voz é tão linda. Não, minha voz é só… Você se acostumou com ela. Sim, sim. Tem muito isso. Então, quanto mais a gente escuta, mais aquilo fica familiar. E aí, você acaba achando aquilo muito… E você vai buscando as nuances também, né? Com certeza. Das suas próprias alterações. Interrompendo esse papo delicioso pra te dar uma dica de ouro. O filme da semana na UCI é um lugar silencioso dia 1. E você pode garantir a sua meia-entrada por R$11,50 em qualquer bilheteria da UCI. E sobre as estreias dessa semana, segura aí que eu falo já já pra vocês. Essa semana, a gente tem algumas estreias rolando na UCI. E aí, eu queria fazer umas perguntas pra você relacionadas a isso. Vamos ver se você está super antenada nas estreias. Não tô. Não é um quiz. Não é um quiz. É, não é um quiz. É só pra entender quais são os seus gostos de cinema. É pra te conhecer melhor pelos filmes que estão brotando. Ótimo. Essa semana tem Como Vender a Lua, Twisters, Maxine e Lucas e G em Dinossauros. E aí, o que a gente quer saber primeiro. Qual é o seu gênero favorito do cinema? Se você é mais de ficção científica, de terror ou de aventura? Ou nenhum deles, você é tipo do romance. É, eu sou do romance e da fantasia. Ai, a gente é muito melhor amiga pra sempre. É, eu gosto muito da fantasia, assim, tipo, ai, um top 1 de filme. Crônicas de Nárnia. E mistura os dois, inclusive. É muito bom. Ai, é muito bom. Eu gosto muito, assim, tanto… E leitura também, pra mim, leitura, romance e fantasia, assim, sensacional. É isso, melhor amiga de presente. Que legal. De Maxine, você chegou a ver Pearl e Ex? Não. Você conhece essa… É terror, né? Não, é… É, então, o terror é o que eu fujo. E pra dublar, eu dublo de boa. Então, você dubla a terror? Demais, demais. Porque são trechos, né? Você não tá vivendo… É, depende se você é o protagonista, né, do filme. Eu já dublei várias protagonistas de terror. Tem o Slenderman, que foi um que eu dublei. Tem o Possessão, tem os… Os nomes são ótimos, né? Slenderman, Possessão. Tem o outro que eu dublei protagonista também, que é a… Esqueci. Mas, tipo assim, filme de terror, teve uma época que eu dublava quase um por semana. Que o meu grito é bem agudo. Eu consigo dar um grito bem agudão, assim, e não me machuca. Eu sei colocar ali num lugar legal. Ah, depois de Pikachu, qualquer coisa. Qualquer grito, tá válido. Qualquer grito, vai. E aí, os diretores sabiam, né, que eu dava esses gritos, assim… Pou! E aí, teve uma época que eu tava dublando muito filme de terror. Eu acho que deu uma parada, galera. Deu uma diminuída boa, assim. É verdade. Mas eu acho que vai chegando, assim, pro segundo semestre. Acabam saindo alguns. Tem uns estúdios que ainda lançam, tipo, um ou outro, assim, no primeiro. É. Mas diminuiu bastante do que era alguns anos atrás. Sim, sim. Qual foi o seu último trabalho de dublagem? O último que eu fiz… Não posso falar que ainda não estreou, né? Tá, tá. É. A gente só pode falar quando estreia. Mas o último que estreou foi o The Eight Show. É uma série que parece com Round 6. É coreana. E é uma crítica aos reality shows, né? A galera acha que o Round 6 é sobre, sei lá, qualquer coisa. Mas é uma crítica ao sistema de reality shows que colocam as pessoas em situações extremas… Vulnerabilidade, né? Para entretenimento alheio. E The Eight Show é exatamente esse esquema. Além que fala também de castas sociais e privilégios e tal. Mas é muito boa essa série. Gostei demais, assim, de dublagem. Eu sou a número quatro. Então são oito, né? Eu sou a número quatro, é muito bom, né? E qual dentro dos clássicos do cinema? Tipo, vai ter Twisters essa semana. Que é, tipo, super clichêzão. E é um filme que acompanha muito a adolescência, assim. É, tipo, era muito filme… Repetidas vezes, né? É, de várias vezes, né? De catástrofe mundial. Total. Eu adoro, gente. Esse é muito o meu tipo. Desses aí, de todos, esse é o mais… E qual o seu favoritão de clássicos, clássicos mesmo? Tipo, década de 90. Tem algum que você fala do tipo… Um filme, assim, que marcou. Toda vez que passa… Olha, clique, né? Obviamente que esse aí tá no top de todo mundo. Mas tem um que eu gosto demais, que é Garota Veneno. Gente, sabe esse Garota Veneno? Sei, caraca. Ai, gente, eu acho esse filme… É muito Sessão da Tarde, esse filme, né? É muito, e é muito engraçado. Eu acho esse filme muito legal. Eu acho muito bom, cara. Eu adoro todos esses filmes super clichês. E eu acho que quando… Eu sei que tem uma galera que quando vai ao cinema, falando tipo… Ai, mas esse filme é mó repetição de fórmula. Eu amo quando é repetição de fórmula. Porque é o melhor lugar confortável de se estar no cinema. Você, de fato, descansa. Ai, eu também acho. Não é? Você relaxa. Tipo, tudo bem que eu amo Nolan e toda a maluquice dele de ficção científica. Mas o clichêzinho bate bem no coração. Ai, e porque assim… Que é uma… E você vê, né? A pessoa estuda cinema, mas eu tenho problemas com clímax. Eu tenho, eu fico nervosa, parecendo que nunca vai aquilo se resolver. Eu já começo… Ah, não, o filme… Eu fui assistir um filme esses dias, e era muito clichês, não, assim, com o Zac Efron. Sim. Eu esqueci o nome do filme. É o Zac Efron e a J-Lo. Sim. Agora eu não vou lembrar o nome. Eu não lembro também. Mas aí, eles estão lá no romancinho. Eles estavam tudo dando tão certinho. Ai, eu já comecei a ficar nervosa. Ah, não, daqui a pouco. Vai dar ruim, vai dar ruim. Daqui a pouco. Ai, por que eu tô assistindo isso? Não, mas fã de romance sofre. Porque a gente sabe que tem o momento da virada, né? A gente sabe. Onde dá um problema que não precisava ter. Não precisava, era uma comunicação, entendeu? Geralmente é uma comunicação. Ou você ouviu errado, era só falar, desculpa, eu não ouvi direito. Você pode repetir? Era só isso que dava certo. Cara, eu acho que fã de romance sofre mais do que fã de terror. Com certeza. Porque leva pra vida pessoal, né? Você acaba comparando com a sua própria vida. Sim, exatamente. Com um ex-namorado tóxico. A gente faz muito isso. Não faz? Faz. Romance principalmente faz. Agora, o que você sugeriria a todo mundo, inclusive eu, porque eu estou nesse exercício, que gostaria de entrar para o mundo da dublagem? Boa. Porque eu ouço muito assim, nossa, sua voz é muito boa para dublar. É gostosa, é verdade. E aí eu fico, o que é muito boa para dublar? Essa definição me deixa confusa. O que é isso? É um mito. É um mito? Desculpa. Falar assim tão claramente. As pessoas me elogiam com mitos, que beleza. Mas é porque na dublagem não existe isso, né? É muito boa para dublar. Qualquer um pode, né? É, mas que a sua voz é muito gostosa de ouvir é um fato. Obrigada. Isso aí é verdade. Gosto mais desse elogio do que muito boa para dublar. Mas é porque para dublar, você precisa ser um bom ator, né? A primeira, o principal, assim. Depois você aprende a técnica, depois você sincroniza, depois você faz tudo ao mesmo tempo, beleza. Mas para quem quer ser dubladora, acho que a minha dica principal é estude. Não tem muito outro, assim. É igual qualquer profissão, você quer fazer qualquer coisa. É exercício. É estudar. Então assim, saber que todo dublador é um ator, então você vai precisar estudar atuação, você vai precisar fazer teatro. Mas você também vai precisar fazer dublagem. Então se você ainda não sabe, tem muita gente que gosta muito de dublagem. E aí, decide começar então uma faculdade de teatro, para depois ser dublador. Não indico também. Eu acho que primeiro você faz um curso de dublagem. Para entender se gosta, né? Pelo menos começa. E aí, para você ver se você vai realmente… Porque assistir a dublagem é uma coisa, fazer é outra. Você tem que assistir o original, você ouve o original, você lê o texto. Você tem que ficar ali com o seu olho na tela e no texto. É muita coisinha, ao mesmo tempo, ignorando a musicalidade do original. Marcando as pausas, vendo as reações, respirando junto com a pessoa. Então não é só assim, ah, eu sei fazer vozes legais, sabe? Então acho que eu indicaria assim, começa a fazer um curso de dublagem. É técnico, né? Você tem que absorver a técnica. Exatamente, você tem que fazer a interpretação mesclada com a técnica. Então eu começaria um curso de dublagem. E aí, poxa, uma semana, duas, legal? Ah, então tá, deixa eu fazer aqui também o meu curso de ator, se eu também não sou ator, né? E aí, você também pode fazer o meu curso, obviamente. Vai lá no link da minha bio. Que é um curso online, né? Que você tava falando até ainda agora. É iniciante, é exatamente pra essa pessoa. O que eu faço? Pra onde eu vou? O que é dublagem? O que é isso? O que é loop? O que é anel? Mas tem exercícios? Tem. Além de, ah, isso é legal. Deixa eu fazer o seu curso, então. Olha aí. Pra ver como é que funciona. Mas uma coisa boa de se falar não só do meu, mas de todo. Nenhum curso de dublagem transforma você num dublador. Talvez um curso de medicina transforme você em um médico e você já saia empregado. Um de engenharia talvez, mas na dublagem não é assim. Terminei o curso, onde é que tem trabalho? É igual qualquer profissão, qualquer coisa do ator, né? Você não forma num curso de teatro, bate na Globo, me dá um papel na novela das sete e consegue. Sim. A dublagem é o mesmo caminho, né? Uma profissão, como também é artística, envolve aquelas coisas que o meio artístico tem, alguém pra te indicar, um lugar pra chegar e aquela coisa toda chata desse lobby. É, porque no fim das contas, as oportunidades são sempre numericamente inferiores à quantidade de profissionais disponíveis. Interessados, exatamente. Então, é muito você estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, pras coisas acontecerem. Tem até alguns vídeos do Instagram dela, que eu tava vendo, que mostra ela dublando, né? Dentro da cabinezinha. E é interessante, porque você tá preocupada, né? Com a boca, com a respiração, com o texto, mas você tá interpretando com o olhar. É. Então, se a personagem tá tensa, tá sofrendo, você tá tensa sofrendo com o seu olhar ali. É. Então, dá pra ver toda essa composição. É quase não. É uma segunda camada de atuação daquele personagem. É. Você entra no personagem junto com a pessoa que tá ali atuando. Exatamente. Eu preciso disso. Assim, não tem como eu só falar, ai, voz, passe a emoção. Se eu não estiver pensando na emoção, no subtexto, em tudo aquilo que o subtexto é o que o ator tá pensando e não tá falando, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala, Oi, você tá bem? A resposta é, tô. Mas se você não tá bem, você tá pensando, não tô bem. Você responde, tô. Mas se você tá bem, tô. Então, o que você pensa também importa, não só o que você fala, né? Então, o ator, ele tem que ir por todas essas camadas. E de onde veio a criação de conteúdo dentro do processo de dublagem? Foi natural pra você? Ou foi uma demanda de mercado que você sentiu? Acho que foram as duas coisas, né? Eu sempre quis criar conteúdo de dublagem, desde que eu comecei a dublar. Já faz 15, 16 anos. Mas nos estúdios, a gente não podia filmar nada. Então, eu não conseguia pensar em um jeito de falar de dublagem sem prejudicar o meu trabalho e os contratos que eu assino. Sim. Né? Então, eu sempre tive esse problema mesmo, essa questão interna. E aí, eu comecei a trabalhar produzindo conteúdos diversos pra outras plataformas. Eu trabalhei muito tempo no Adoro Cinema. E pra umas outras braços, né? Ali, daquela mesma empresa que tinham vários braços ali. E aí, eu mergulhei fundo na produção de conteúdo ali. Mas eu produzia conteúdo pra outros, né? Era a minha ideia, era a minha gravação, era a minha fala. Mas era… Eu adoro cinema, não era a Laís. E aí, teve um determinado momento que eu falei… Cara, eu acho que deu, assim. Eu preciso parar de criar conteúdo pros outros. E, obviamente, que nesse meio tempo eu fiz uma cirurgia ortognática. Que é uma cirurgia que reposiciona o dente. Sabe aquela cirurgia de quando a pessoa é assim? Ah, tá. Ou pra dentro. Isso, eu era assim, classe 3. E aí, quando eu fiz essa cirurgia… E eu gravava todo dia no Adoro Cinema, né? Eu falei, eu não volto só pra trabalhar nunca mais. Porque a cara incha, você fica muito estranha. E aí, mesmo depois que passaram os dias do resguardo, né? Da cirurgia. Eu fiquei com muita vergonha de gravar vídeo de novo. Porque eu tava me achando muito esquisita. E aí, eu pedi demissão principalmente por isso. Meu Deus! A demissão estética. A demissão. Mas não era nem estética, era por… De se não se enxergar realmente. Não, e não querer lidar com os comentários ainda, naquele momento, né? Se fosse um trabalho que eu só iria… Mas era um trabalho que tinha 7 milhões, 8 milhões de pessoas. E na internet, a gente sabe que há uma maldadezinha ali envolvida, né? Ah, com certeza. Imagina, na internet… Não, acho cruel. Eu já recebia de muito xingamento, assim, normal, da vida. Teve uma vez que eu fiz um vídeo… Era Galãs Feios, era o título do vídeo lá no Adoro Cinema. Nem fui eu que fiz o roteiro, eu só fui tipo a porta-voz desse vídeo. Você só foi atriz. Tipo. E aí, os comentários. Cala a boca, horrorosa! Feia você lá lá, esse tipo, entendeu? Então, como eu já lidava com isso, né? Eu falei, cara, nesse momento pós-cirurgia, eu não quero lidar com isso, não. Vou me dar esse direito. Perfeito. E aí, eu saí principalmente por isso, mas com as portas abertas, caso, né? Pra vocês achassem voltar também. Mas aí, nessa virada de chave, eu falei… Eu acho que eu vou começar a produzir conteúdo pra mim. E aí, veio a pandemia também. É, aí é um empurrão, né? E aí, a pandemia possibilitou que a gente tivesse os nossos estúdios em casa. É. Então, aí, eu comecei a poder usar as ferramentas de mostrar que tava dublando. Mesmo que eu estivesse inventando as falas, porque eu não ia divulgar falas inéditas, né? De nada. Então, foram essas duas coisas, assim. E aí, de imediato, no TikTok, explodiu muito rápido. E aí, tipo, você acha que, sei lá, em um mês eu tinha um milhão de seguidores. No outro mês, já dois. E aí, já virou uma loucura. E aí, eu foquei nisso, assim. Mostrar curiosidades que ninguém mostrava na dublagem. E agora, eu tô em uma outra fase quase de transição. Que é, tipo, migrar não só de dublagem, pra coisas da minha vida. Dizer realmente o que eu digo e não só o que os personagens dizem, né? Ah, isso é muito legal. Que aí, fica uma coisa mais você mesma. O acompanhar da sua gravidez tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Ai, que bom, que bom. Tá incrível, é a melhor série. É, é uma série. É uma série. É uma série, é verdade. Mas eu acho que quando você converte dessa parte mais profissional, super técnica, preocupada com o resultado, com a sua imagem profissional, pra esse lado mais pessoal, até esse lado profissional aqui fica melhor. Isso, é. Porque as pessoas começam a admirar o seu trabalho por quem você é, pela felicidade que você expressa. Mesmo que você não diga o quê. Mas se você quer muito um trabalho e consegue, e pode falar isso pras pessoas, tipo, conseguir um trabalho que eu queria muito, em algum momento vocês vão saber qual é. É, não é pelo resultado, mas pela pessoa. É, exato. E se torna mais saudável essa relação com a internet, quando você percebe que existem pessoas que não são próximas de você, mas que gostam de te acompanhar, por você ser quem você é. É, só porque você tá ali. Se torna leve uma relação, né? É verdade. E eu queria muito que você falasse um pouco mais sobre a pandemia especificamente, porque a dublagem explodiu na pandemia. É. Os dubladores apareceram mais, esse tipo de conteúdo que você fez, outros dubladores fizeram também. E aí começaram a falar de uma forma mais aberta sobre todos os seus personagens e mostrar todo o processo. E as pessoas começaram a associar mais. Totalmente. E eu acho que vocês, que são dubladores, vocês já viviam o que talvez muitos criadores de conteúdo passaram a viver no final do seu processo de explosão. Acho que vocês viveram o inverso. Por quê? Vocês viviam escondidinhos e o trabalho de vocês era só de vocês. Exato. E as pessoas se vinculavam à voz. Mas aí vocês apareceram. E aí as pessoas conseguem ser fãs de vocês. É. Pessoas. Com o criador de conteúdo aconteceu o inverso, né? É, o inverso. Primeiro a gente entregou a vida. E aí depois a gente começou a querer restringir algumas coisas. É, é verdade. E o quanto que você acha que essa exposição dos dubladores hoje auxilia em causas super importantes que vocês conseguem lutar publicamente? Como por exemplo a questão da inteligência artificial. É, eu acho. Que é uma causa que hoje é uma batalha presente no mundo da dublagem. Totalmente. Você acha que ajudou? Com certeza ajudou, mas essa batalha ela é muito pesada. Muito, né? Ela é muito… A gente fez uma boa movimentação ali no Dublagem Viva, né? Que foi toda… A gente criou o perfil e fizemos todo o pensamento como é que vai acontecer e tudo mais. Mas os fãs também não podem ajudar a gente muito nisso. O que é o triste é isso. Não pode, por quê? Porque eu acho que é limitado, isso é uma questão legislativa, entendeu? Não é só torcer, né? Não, e não é só, tipo, falar pros distribuidores. Não queremos! Porque os distribuidores são empresas, né? Que estão interessadas também no funcionamento de uma empresa e o seu lucro e o que vai acontecer e tal e tal. Obviamente que eu acho sensacional os fãs estarem do nosso lado e fazer esse barulho. Porque agora, enquanto não há uma legislação, a nossa única via de proteção é os fãs reclamando e os distribuidores ouvindo. Essa é a nossa única chance. Talvez o legislador olhar esse cenário e falar, vamos criar regras aqui pra essa relação. Porque é desconfortável pro consumidor. Exato. E isso é o que pega sempre, né? E como no nosso país a legislação, ela é democrática, o público consegue também ser votante, né? Então, esse público votante, se ele se engajar também nesse quesito da legislação e falar não só com quem é o dono do filme. Mas com quem é alguém que pode votar os projetos de lei. Eu acho que é por aí que a gente tá tentando ir. Mas acho que foi muito importante a gente ter essa voz. Antigamente, acho que a gente não conseguiria fazer isso nunca, né? Antigamente, assim, quando eu tava tentando buscar referências na dublagem, eu só encontrava o Guilherme Briggs e o Wendel Bezerra de vez em quando. Mas era mais o Guilherme Briggs que ia no Danilo Gentili, ia no tal. Era isso que a gente tinha, né? Mas hoje, você abre um Instagram, você vê. Você sabe quem é a Bianca Alencarra, a Maria Alexandre. Você sabe quem são muitos dubladores. E todo dia brota um novo. E todo dia brota um novo, é. Se tornou uma profissão possível, né? As pessoas querem ser dubladoras. Muitos criadores de conteúdo querem ser dubladores também. Então, meio que... Eu acho que é um exercício até legal, assim. Como você falou, né? A profissão, como todas as outras, que demanda dedicação. Então, eu acho e eu enxergo os exercícios de dublagem como musculação. Se você fala todo dia, se você trabalha a sua voz, independente de qual conteúdo seja, você precisa exercitar isso da melhor forma possível. Com certeza. Pra respirar certo, pra ter um tom agradável, pra não incomodar o outro. Dá um desespero quando eu entro no Instagram e só vem aquele grito inicial, assim. Você sabe... Não precisa gritar no meu vídeo. Acabei de entrar no Instagram. Entendeu? Então, dubladores acho que são mais equilibrados nessa questão. É, é um profissional, né? Exato. E você tá exercitando um talento ali. E tem outra também. É um processo artístico. E a arte não pode... Não é um produto. Não pode ser fabricada. Não é fabricada. E eu acho que é essa a conexão. Porque a existência do dublador é pra aproximar a nossa cultura daquilo que tá sendo exibido. E eu amo quando... Vocês têm alguma liberdade ou é só na direção? De incluir uma coisinha ou outra? Tem, tem super. Eu amo quando tem, tipo, umas piadinhas internas. Que a gente sabe que é só pro Brasil. Que é nosso, né? Isso tem muito. Tem uma série que eu dublei que chama Beleza Verdadeira. É um drama, né? Coreana. E é muito… Explodiu demais, assim. Já tinha os fãs da série antes de ser dublada e depois, principalmente. E o diretor é o Felipe Drummond e ele é muito engraçado. Então, toda hora ele bota uma coisa engraçada. Mas independente… Se você chega e fala, ele comprou, acabou. Tá comprado. Depois, se o cliente não gostar, pode até pra repetir. Refação, né. Mas é comum que comprem. Então, a gente tem essa liberdade também de colocar coisas nossas. E faz toda a diferença, né? Inclusive, dorama explodiu a dublagem, né? Com certeza. Eu vi que tem vários doramas que tem campanha do fandom falando… É… Dublagem brasileira, eu escolhi esperar. A galera que eu vi, sai o dorama na língua original. Eles, não, eu vou ver com a dublagem brasileira. Com a minha voz lá. Eu acho muito bonitinho. Muito. Agora, eu queria chamar um quadro que não tem vinheta. Mas ele é ótimo, eu juro. Que é História de Cinema. E eu queria que você contasse alguma história fofa, divertida, engraçada. Você escolhe o gênero da sua história que aconteceu no cinema ou relacionada ao cinema com você. Ai, meu Deus. Tô pensando uma aqui. Será que ela é muito polêmica? Melhor ainda. Tá, vou contar essa, hein? Eita! Até me ajeitar na cadeira aqui. Comer um pouquinho. Eu tava trabalhando, né, no Adoro Cinema. E aí, a gente foi cobrir um filme chamado Baby Driver. E é com o Encel Elgort. E aí, o Encel viria pro Brasil pra gente fazer uma surpresa. Pra, tipo assim, invadir o cinema com o Encel Elgort e tudo mais. E eu era a apresentadora, representante ali daquele evento. Fiz isso algumas outras vezes, assim, com o Andy Serkis, no Planeta dos Macacos. Ah, que legal. E tudo mais. Umas ações, assim, legais. E aí, a gente foi… Eu tava, assim, muito animada, né? Poxa, vamos fazer esse trabalho, vai ser demais. E aí, a gente combinou várias coisas. Aí, quando ele entrar, ele vai passar, sei lá, determinada cadeira. E aí, você chama. Mas aí, o filme tava rolando. Os fãs não sabiam que o Encel ia estar na sessão de cinema, né? Abria a sessão. Ah, sejam bem-vindos e tal, tal, tal. Beleza. E aí, o filme rolando. Quando tá quase no final do filme, o Encel chegou. Trocou de lugar com o Segurança Paisana, que tava ali. E aí, beleza, acabou. Eu, gente, aí, gostaram do filme? Ah, que legal, beleza. E aí… Ah, e agora, vamos fazer uma dinâmica. Quem aqui quer responder, não sei o que lá… Não me lembro exatamente o que era, mas era uma coisa assim, uma dinâmica com a plateia. Levanta a mão aí, quem quer vir aqui na frente responder, não sei o que. Obviamente, ele levantou a mão. Falei, ah, vem aquele ali. E aí, ele levantou. Quando ele levantou, aquele homenzão, é muito difícil da pessoa já não reparar, né? Não, você achou o filme inteiro com ele… Já dá uma… Aí, mas ninguém sabia que era ele, entendeu? Ninguém sabia. Ele ainda tava disfarçadinho. Tava paisando, ele tava com um boné. Mas, tipo assim, ele levantou, o cinema já fez um burburinho assim… Então, as pessoas já tinham reparado um pouquinho. Me sacaram. E aí, quando ele desceu determinado degrau, que era mais ou menos onde a gente tinha combinado, que quando ele descesse ali, eu anunciaria o nome dele. Sim. Quando ele desceu ali, eu… Esse é o Elgort! Gritei bem animada e tal. E aí, ele conversou. Ok. Parecia estar tudo certo no meu trabalho. Parecia estar tudo bem. Eu sei que ele odiou, gente. Mentira! Ele detestou a forma como a gente… Eu acho, né, que ele detestou pela forma como depois as coisas aconteceram. Eu sei que ele postou depois uma foto na internet falando assim… Ai, surpreendemos os fãs no Brasil e… Muito legal! Pena que a mulher no microfone estragou tudo! Meu Deus, mentira! Totalmente! Aí depois saiu em vários sites assim… Mulher no microfone atrapalha a surpresa! E era eu, a uma no mic. Você sabe o que incomodou ou não? Eu ter falado o nome dele tão alto assim… Ele falou, yelled on mic. Tipo assim, ela grita, ela berrou no microfone! E eu acho que o que incomodou ele é que ele achou… Mas foi tipo o grito de filme de terror? Não, foi um grito… Felizão! Felizão! Mas eu acho que não foi o grito que incomodou ele. Foi tipo, o momento que eu dei o grito. Eu acho que ele esperou na mente dele, tipo assim… Que ele chegasse lá na frente, tirasse o capuz e falasse… Oi, sou eu! Só que tipo, na minha cabeça, né, o cinema já estava empolvorosa. Todo mundo já meio que tinha reparado que era ele. E ele já tinha ultrapassado uma boa parte de cadeiras que a gente tinha… Mas ele ainda estava descendo. É, que a gente tinha combinado internamente, assim… Que ali seria, entendeu, anunciado. Então foi muito engraçado, assim… Porque eu estava, tipo, fazendo o meu trabalho, né? Você, tipo, a mulher que gritou no microfone. Mas eu fui arrumando o mic que… E chegou a surpresa do Edson Welberto. Mas você ficou nervosa com isso? Ou você, tipo… Ah, tanto faz, gente. Não, eu fiquei, tipo assim… Ai, que pena, eu não queria ter feito… Não foi a intenção, né? É, mas eu fiz, tipo assim… O que estava meio que combinado internamente. Mas acho que ele está também muito feliz invadindo o cinema para os fãs. Então ele também criou uma expectativa bem legal na cabeça dele, né? E aí, infelizmente, foi mal, hein? Gente, eu amei essa história. Porque ela é polêmica boa, assim. Porque você ri disso, né? É, eu não vou ficar… Meu Deus, eu estraguei a vida do Edson Welberto. Ele pensa em mim todo dia, sempre com tristeza. Não, ele deve estar, tipo, super ok. Ele nem sabe mais que isso aconteceu, né? Ai, não sei, tá? Tem vozes que marcam. Imagina. Às vezes, meia-noite, ele está indo dormir e ouve seu grito, assim. Mas, meu Deus do céu. O nome dele, né? A mulher que grita. Mas a gente tem um outro quadro sem vinheta, que não é tão legal. Normalmente, a gente pergunta filme… O nome do quadro é… Eu não aguento mais falar sobre esse filme. Ou não falo sobre esse filme. Ou não falo sobre esse filme. Só que… Como você é uma profissional que participa de filmes… Tem algum personagem que… Não, mas ela tem o do filme também. Ela tem o filme? Eu tenho tudo. Então tá, então vamos lá. Ela tem a cartilha do Ano Queiro. Que filme que você não aguenta mais? É porque é o filme e o personagem. Não é assim que eu não aguento, né? É porque, por exemplo… É um personagem muito específico e também muito difícil. Por quê? Porque ele é um personagem que existe no imaginário das pessoas e sempre existiu independente de mim. Eu quero que você adivinhe. Ela vai dar duas dicas. É, você vai adivinhar. É um personagem que já existiu. Ele não precisou de mim pra dublar ele, entendeu? Então ele tá lá vivendo a vida dele sem Laís. E aí, de repente, ele precisou de Laís. Entendeu? Aí eu fui lá, trabalhei, fiz ele. Mas quando as pessoas ouvem falar sobre ele, elas imediatamente acham que durante toda a vida delas, eu que era ele. Já sabe? Não. Meu Deus, tá muito fácil. É o que mais pedem. Ah, o Pikachu? É. E aí, as pessoas… Você não aguenta mais o Pikachu? Mas é que… Nossa, que sensacional saber disso. Chocadíssimo. Não, não. Mas é que as pessoas acham que eu fui o Pikachu da vida delas inteira, entendeu? E elas esperam que eu tenha a voz da dubladora japonesa. E eu não tenho, porque eu não dublei ele a vida inteira em todos os desenhos, em todos os filmes. Eu dublei ele quando ele falou em português em um filme. Sim. Então, o que é a minha voz nele? Ele falando a frase do filme. Que é uma frase rapidinha. Só que a pessoa vem e faz o Pikachu… Só tem uma frase no filme? É, são três frases, assim. É breve a participação. É porque é o Pikachu falando em português, né? Por isso que ele precisou ser dublado, senão ficava no original, que é perfeita a dubladora fazendo. E aí, quando a pessoa vem e pede o Pikachu, ela espera aquela entrega que eu não consigo entregar. Sim. Entendeu? Porque não fui eu. E aí, fica sempre uma situação muito compreendora. Mas você explica pro fã ou não? Não, não dá tempo, né? A pessoa faz aquela cara de muita decepção. Fala, valeu. E vai embora. Não, calma. Então, vamos lá. Vamos simular esse momento. Mas o que você não consegue no Pikachu? Eu sou uma fã, te encontrei. Muito fã. Nossa, Pikachu. Meu Pokémon favorito desde criança, não é? É o Jigglypuff, mas a gente finge que é o Pikachu. E é uma pessoa, vamos dizer, 40 anos. Ou seja, não fui eu que dublei o Pikachu. Não foi você mesmo, assim. Aí, a pessoa diz que fala, meu Deus, Laís Macedo, você não é a dubladora do Pikachu? Eu não posso dizer não, porque é o que eu sou. Então, eu digo, sim. Nossa, por favor, você tem como falar alguma coisa do Pikachu? Porque eu sou muito fã, sou muito sua fã. Porque aí, a pessoa vira fã da sua vida inteira, né? Já que tu fez Pikachu. Sim. Ela nasceu, você nasceu dublando o Pikachu já. E aí, o que você fala? Aí, eu tento o meu melhor. Qual é o seu melhor, Laís? É que eu não vou fazer aqui, porque seu quadro é esse. Eu não sou obrigada a fazer. Aqui. Nossa, eu até engasguei. E aí, eu faço o melhor que eu posso imitando a japonesa, que nem é o que eu dublei no filme. Você imita a japonesa. Eu tento fazer o melhor que eu posso. Cara, eu já vi vários vídeos de você fazendo. E eu pensava que era você. Mas você me viu, eu fazendo a… Em podcast, tipo, você fazia o Pikachu. Tipo, Pikachu. É, só esse… Não, mas um Pikachuzinho eu fiz também no filme, um Pikachuzinho de leve. É, um pica, pica, Pikachu. Foi, foi, foi. Eu fiz de leve. Mas o Pikachu tava triste quando eu fiz. Então, eu não sou aquele Pikachu, pica, entendeu? Eu sou ele tava, pica. Ele tava triste, assim, entendeu? Gente, eu juro. É a melhor revelação do Eu Não Falo Sobre Esse Filme. Porque, tipo, acabou, gente. Acabou. Elogio o trabalho dela, ponto. Chega de pedir pra imitar. Não, gente, mas você pode falar que gostou do Pikachu do filme. Mas eu só não vou saber fazer o que você espera, desculpa. Que é o berrão do Choque do Tramon. Que é o berrão do Choque, exato. É muito bom, é muito bom. Que legal. Eu posso até tentar imitar, mas assim como quem imita o Bob Esponja. Sim, não é você? Tipo assim, que não sou eu, né? É, quem imita o Silvio Santos, essas coisas. Isso, vai ficar assim. Você vai falar, pô, legal, imitou legal. Mas não é igual, né? Não é tipo eu fazendo a Lula Loud, o fanpad, faço a Lula Loud. Sim. E ele fica assim. Porque é igualzinho, obviamente. É muito a melhor história. Porque eu gosto, porque você é muito sincera. Porque eu acho que você poderia, de alguma forma até tóxica, com você mesma dentro do trabalho. É, se forçar a ser feliz fazendo isso, entendeu? Mas não é, porque primeiro, não é você. É porque não sou eu, é mentira, né? Exato. Tipo assim, não faz… O que eu fiz no filme, achei muito legal. Achei que foi, a gente chegou num resultado legal. Era uma voz que tinha que ser agudinha, mas ela tinha que ter um fundinho assim, meio cobertinha, pra também ser masculina, né? E foi muito… Achei que o trabalho ficou bem semelhante ao original. Mas o resto do Pikachu, infelizmente, não fui eu. Não é seu. Não, mas eu adoro. Mas eu gosto muito que aí, a partir do Pikachu, as pessoas vão te conhecendo e conhecendo os seus trabalhos. Sim, também. Então é uma porta de entrada boa. É um outdoor legal ali que você tem. Mas é engraçado que nem foi o que eu acho que atraiu as pessoas, assim, quando eu comecei a falar de dublagem. Porque eu até não falava deles, tem pouquíssimos vídeos, assim. É mais podcast, é mais em conversa, assim, que eu falo mais. Mas nos meus vídeos mesmo, porque como não tem muito o que mostrar, né? Então não dá pra fazer muito. Então, na internet, assim, eu acho que o que pegou a galera mesmo foram os meus vídeos, assim, de filmes da Barbie, que eu dublei. Produções da Disney. Séries. A própria Lucky, de Spirit, a Lola, de The Loud House. Como era no TikTok e o público ainda nessa época da pandemia era mais jovem, né? Eu acho que foi isso que pegou. Não, mas a sua voz, pra mim, ela é muito associável e confortável a filmes, tipo, conforto, assim. Tipo, tem sempre a sua voz ali. Alguma amiga ou uma protagonista. E pra mim é muito assim, eu ouço você falando, minha mente vai direto pra esses filmes, assim, que eu boto pipoca, brigadeiro, pra descansar. A sua voz tá sempre ali na companhia, assim. Então é uma voz confortável pra gente, que gosta desses filmes mais clichês, assim. Tem dois clichêzinhos muito gostosos que eu dublo, que estão sempre, assim, em alta, que é o Nerve, um jogo sem regras. Eu amo esse filme. Esse filme é bem legalzinho, eu sou a amiga, não, a Má, né, que é a amiga também. E o Sierra Birdies é uma loser. Nossa, muito bom. É bem, assim, gostosinho, né? E eu também dublo a amiga. Eu amo. Laís, acabamos. É isso, cara. Eu quero saber aonde a gente pode… Ah, quer dizer, você não pode falar o que não foi lançado ainda. Isso. Mas como que serão os seus próximos meses? Você vai fazer licença maternidade? Olha, diretores de dublagem, um apelo a vocês. Me escalem, cara. Não é porque eu tô grávida que eu parei de trabalhar, não. Hello! Isso aí. Às vezes acontece isso por um motivo, assim. E é um motivo válido. Quando começa uma série, ela tem continuidade, né? Imagina você ficar alguns três meses, cadê a voz? E sumiu. Sim. Então o diretor fala, poxa, chegou um teste novo. Acho que não é melhor chamar grávida, né? Porque aí a série vai continuar e ela vai deixar a gente na mão. Então calma, tudo que todas as mulheres do mercado sofrem, de todos os mercados quando engravidam, a dubladora sofre com antecedência. Eu acho que sim. Eu tenho essa impressão. Tá sentindo um cheirinho. Mas eu não sei se eu tenho essa impressão, porque eu já ouvi outras dubladoras falando também, entendeu? Tem dubladores, assim, que escondem a gravidez bastante. Até vários meses, assim. Pra garantir o trabalho. Pra garantir que ninguém vai ficar, assim, parando de te escalar. E às vezes não é nem na maldade, não. É realmente porque… Planejamento. Planejamento. E porque, ai, tá passando mal, coitada. Tipo assim, ainda mais porque eu falo mesmo que eu tô passando mal. Aí ainda piora a minha situação, assim. Mas eu, assim, por mim, eu tenho um estúdiozinho em casa, né? Então daria pra fazer uma coisinha ou outra. Mas claro que também é bom a mulher ali, quando depois… Descer o tempo, né? Depois de ter o bebê, dar uma paradinha, assim. Mas séries muito importantes e que não dá pra trocar, eu faria tranquilamente, assim. Então fica a dica pro mercado. Laís não parará. Não parará. Continue chamando. É verdade. Mas os próximos meses, assim, eu tô dublando algumas coisas bem fixas agora que devem estrear, acho que no final do ano. É mais ou menos o tempo que demora mesmo pra estrear as coisas. E séries que eu já dublo há bastante tempo e que continuam suas temporadas, né? O The Loud House, o Big Nate, que é uma outra série… É um desenho. Deixa eu ver aqui, mas pra eu não dar nenhum que não pode. O Chicago, né? O Chicago Fire, exatamente, que volta em breve temporada. Tem esses aí que são os de sempre. Tem umas novidades que vão vir. E é isso. Estamos pelas novidades, então. Sempre olhem, no final do filme tem aqueles créditozinhos da dublagem que vem também. Procure Laís, enalteça a Laís. Siga a Laís nas redes sociais. Faça seu merchan de si mesma. Olha, o meu Laís é difícil, tá? Então se esforça pra achar, porque assim, L-H-A-Y-S. Macedo, Macedo é fácil. Então no Instagram, Laís Macedo. No YouTube também, Laís Macedo. E no TikTok, Laís. Macedo. Porque eu já tinha feito uma conta, aí esqueci a senha. Aí então, eu botei um ponto. Muita gente passou por isso no TikTok, né, cara? Acho que a primeira conta que eu fiz, eu também só… Exato. Não sei o que aconteceu com ela. Tem uma Cris perdida, tem uma Laís perdida. Tem uma galera. Tem todo um espectro de contas no TikTok que não são usadas, com certeza. Mas obrigada por ter vindo. Espero que você tenha uma boa hora. Obrigada. Que seja incrível. Que você viva momentos mágicos. E crie suas próprias histórias agora. Isso. Com seu pequeno personagenzinho. Maravilhoso. Obrigada. E depois volte aqui pra gente falar mais. Perfeito. É isso. Voltarei. Testar a Laís pós-gestação. Voltarei com a Bela depois da primeira dublagem dela pra ela contar o que é que ela dublou. O primeiro filminho. Tantas primeiras coisas, né? É, né? Muitas primeiras coisas, verdade. Continuem acompanhando ela nas redes sociais, tá? Porque o diário tá maravilhoso e tá só começando. Exatamente. Agora é uma vida, hein? Vem aí. Yes. Enfim. Obrigada. Obrigada a vocês. E de novo, muita luz. Obrigada. Nessa nova fase. Obrigada, galera. Tchau, obrigada por ter assistido. E não esqueça de conferir todos os episódios do Podestréias no Spotify e no YouTube, arroba Cris e Panda. Fica a dica. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.